Olá meu povo bonito, tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Andréa, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu trago minhas colônias Aqua Vibe da Avô. Gente, eu tinha experimentado uma, eu gostei tanto, tanto que eu comprei várias e gente, elas são super baratinhas, quando elas não estão na promoção é R$ 29,99 e quando tem promoção fica R$ 25,00, R$ 24,00 gente, vale muito, muito a pena, tá? As que eu tenho aqui é de 300ml, mas tem algumas que tem de litrão tem umas fragrâncias aqui que eu vou comprar de litrão, vou começar aqui aleatório, eu tenho 8 fragrâncias eu vou falando uma por uma pra vocês, começando pela Aqua Vibe Lavanda gente, ela não vem com válvula, teve uma seguidora que quando eu postei vídeo de comprinhas da Avon ela falou assim, ah Andréa, usa válvula 28 barra 410 que cabe nas Aqua Vibe eu comprei as minhas na Shopee, vocês jogam lá, é... como chama assim? válvula e spray 28 barra 410 que vocês encontram, tá? se eu não me engano, acho que eu paguei R$ 1,17 ou R$ 1,77 cada válvula foi muito baratinho, gente, então vale muito, muito a pena então começando por uma das minhas preferidas, que agora eu virei a louca da lavanda uso muito pra dormir, gente, é uma delícia é aquele floral aromático e a lavanda aqui é bem presente, bem presente pra dormir, gente, eu sinto ela até o dia seguinte as Aqua Vibe na minha pele, elas tem uma projeção assim de 30 minutos até 1 hora e dependendo da Aqua Vibe vai de 4 a 5 horas, enfim, então varia aí entre quase 5 horas, tá? mas gente, 300ml R$ 29,99 vale muito, muito a pena aliás, meus amores, eu vou deixar minha lojinha da Avon, o link clicava tanto na descrição do vídeo quanto fixar nos comentários pra vocês aproveitarem várias promoções vocês sabem, né, que a Avon tem aqueles produtos BBB, bom, bonito e barato que vale muito, muito a pena então, lavanda é um xodózinho meu o outro é o Prat Blue também, ó, todos que eu comprei estão com válvula eu comprei acho que 10 válvulas, eu tô com 8, eu deixei 2 de reserva, né porque provavelmente eu vou comprar mais, que eu amei ele é um aromático, ele tem capim de limão, ele tem jasmim, ele tem sandra também bem refrescante, bem gostoso ah, deixa eu mostrar como que é a válvula aqui, ó viu, ó, ela é bem espaçada, ó tá vendo? muito boas válvulas, gente, vale muito, muito a pena hum, que cheirinho tem uma seguidora que falou, se ele lembra o Tati do Boticário assim, de relance, gente, até me lembrou mas eu preciso fazer o teste direitinho se for parecido, eu trago o resenho aqui pra vocês, tá? então, Prat Blue aí pra vocês aí outra, gente, tem cheirinho de Giovanna Baby que é o Aquavibe Baby Smell gente, eu uso essas fragrâncias bem bastante, bastante pra dormir tá? As mais frutadinhas eu uso mais no dia a dia mas essas daqui que eu tô mostrando a lavanda, a Baby Smell, Prat Blue, eu gosto de usar pra dormir, eu amo tá? Então, Baby Smell, aquele cheirinho também aromático, tem lavanda gente, é muito bom tem aquele aroma de ervas ai, gente, é uma delícia mas assim, ele me lembra bastante as colônias da Giovanna Baby sabe, Giovanna Baby? mesmo cheirinho, gente tá? Maravigold agora vamos para os frutadinhos acabou os mais aromáticos os frutadinhos coco e abacaxi gente, ele é uma delícia ele é um aromático frutado ele é bem tropical uma delícia também ai, gente as tampinhas que é meio as tampinhas que tá acho que é porque tá nova elas tá um pouquinho dura de de abrir uma delícia também não tem aquele cheiro tão forte do abacaxi eu queria que tivesse mais cheiro do abacaxi mas ele vem assim um abacaxi bem intimista e o coco aqui como se fosse misturado com uma água de coco mas é uma delícia também refrescante pra vocês que moram em regiões muito, muito quente vale a pena as colônias aqua vibe gente saiu do corpo não tá mais sentindo reaplica, gente vale muito, muito a pena muito, muito a pena a outra que é a ameixa que também, gente é uma delícia é um aromático frutado também tem a ameixa uma delícia, gente ele tem um fundo abaunilhado também mas a ameixa aqui ela é mais presente na minha pele, tá? eu acho que eu já fiz resenha de algumas mas eu falei ah, eu vou fazer só um apanhado aqui pra vocês fica mais fácil a outra, gente a flor de lua e pitaia uma delícia também ele é um floral frutado tem aquele cheirinho lembra pitaia, sabe? vou frifar aqui ó, tá vendo? aqui que é meio durinho ainda pra abrir hum, que delícia bem frutado ó bem espaçado vocês viram? gente, eu amei esses borrifadores a única coisa é que a tampinha tá um pouco dura mas é porque eu pus há pouco tempo né, gente? uma delícia também foi hum, deixa eu até me perfumar aqui que caiu aqui, ó que eu fui fazer assim e acabei desrosqueando a liga também desrosqueada deixa eu só mostrar a válvula aqui pra vocês, ó tá vendo? ela é bem grandona eu até poderia cortar mas eu prefiro não porque de repente vai que eu quero usar ou andar de um litrão enfim, né? e eu acabei não cortando essa daqui é sonhos de verão bem gostoso e olha o cheiro gente, tá um cheiro aqui na minha bancada que vocês não tem noção o outro é um lançamento bem fresquinho eu fiz resenha há pouco tempo que a Romã gente, que delícia ela tem notas doces e cítricas e ácidas da Romã uma delícia tem flor de laranjeira então você sente um pouquinho aquela acidez da Romã ai gente aquela nota bem adocicadinha ai uma delícia gente uma delícia eu sou simplesmente ai gente eu tô apaixonada engraçado, né gente? eu falo boresplash ou colônia porque tá vendo? essas daqui falam boresplash ó não sei se dá pra vocês lerem boresplash ó a da ameixa também boresplash ó boresplash baby smell e tem umas que ela fala que é colônia boresplash aliás estão todas marcadas como boresplash gente ó todas marcadas como boresplash acho que só o último que eu vou mostrar aqui pra vocês que está só como colônia então gente ó boresplash boresplash colônia boresplash né gente? é mais suave né? tudo boresplash a única que não está marcado o boresplash só está como refrescante é o pitanga também gente bem frutadinho tem o cheirinho da pitanga ela tem suco de maçã é bem fresco tem almisca ai gente ó ai André qual a sua preferida? ai não sei é difícil viu eu gostei bastante da cadê ela aqui da flor de lua e pitaia gosto bastante da lavanda ai do baby smell da ameixa gente acho que eu gosto de todos é difícil então é isso meus amores já comentem aqui qual aqua vibe que vocês mais amam se vocês gostam é eu não sei se falta acho que falta alguma fragrância ainda aqui eu tenho que dar uma olhadinha no catálogo da avó porque as vezes eles vão mudando algumas saem de linha depois entram outras enfim e é isso meus amores agora chegou a hora da fofoga já contem qual que é a aqua vibe preferida de vocês então é isso um grande beijo no coração fiquem com Deus até o próximo vídeo tchau gente